E aí família, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Gente, vamos almoçar aqui Hoje eu comprei uma marmita Um restaurante de um amigo meu Eu nunca comi a primeira vez Barato gente, viu? Muito barato 12 reais a marmita 12 reais, eu achei muito bom, tá vendo? Fazer a capa de vídeo aqui Pra vocês Aqui tem essa marmita aqui Churrasco, tá vendo? Vou mostrar pra vocês o churrasco 12 reais, gente, o tanto de carne O tanto de comida tá bom demais, eu achei muito bom Lá, bomba, vende muito Vende muito mesmo, tem farofa De Farofa de banana terra, não sou muito fã A mina já tinha colocado, não vi na hora Aí tem purê, tem arroz, tem macarrão Tem feijão, tem salada de verdura Também, gente, eu achei Muito da hora, 12 reais O preço tá ótimo aí Suco de cajá, lembrando que comida Boa é aquela que você tem em casa Nunca esqueça disso Agradeço a Deus todos os dias Pelo alimento que tem na sua casa Certo? Então vocês são servidos Vamos encher o bucho Ó, eu Eu sinceramente Eu achei Barato demais Porque as coisas estão tudo um absurdo As coisas estão caras E o cara vendeu um tanto de comida desse aqui Por 12 reais Achei? Gente, não é ruim É gostoso Experimentando aqui, ó Tá gostoso, gente Tá muito bom Além de barato Tá muito bom Ó Show de bola Ele compra lanche na minha mão também Entendeu, gente? Tô achando, gente, muito bom Tá gostoso mesmo 12 reais Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Do jeito que tá as coisas Tá tão caro Tá de graça De verdade Hum Churrasco da hora Purei de batata Até banana de Farofa de banana da terra tem, gente Você lembra a outra que eu comprei? Eu comprei de Não lembro o preço Mas eu acho que foram uns 13 Acho que foi 15, eu acho Não lembro direito Não tinha quase nada a outra Essa aqui não vou mentir, não Tá dando 10 a 0 na outra Hum Hum Ainda tem salada Eu esqueci de falar Salada de tomate Aí tem Salada de verdura Gente Um tanto de carne desse aqui Tá da hora Vou mentir pra vocês Tá bom mesmo E gostoso, viu? Gostei de verdade Hum Eles assam na hora A carne lá Qualquer dia desse, gente Eu vou almoçar lá Qualquer dia desse Pra gravar pra vocês verem Olhando assim, ó Parece pequena a marmita Mas não é não, viu? A marmita é grande Olhando um vídeo assim Parece ser pequena Mas não é não Pelo preço Eu achei que Que vinha Assim, uns 12 pedaços de carne só Mas veio bastante E eu gosto de carne, viu? Gosto demais de carne Tinha a opção Pra você escolher ainda Lá é self-service Lá Lá tinha Carne assada Ensopado De costelinha E tinha também Fígado Eu não gosto de fígado Mas família A mesma coisa pra vocês Muito bom Da hora Aqui, ó No churrasco aqui, ó Tem carne de porco Na bisteca, né? Que eu amo Tem as carnes também E tem toscana Tudo que eu gosto Tem aqui Amei Super aprovado 12 reais Mas eu vou comprar pra vocês Tá de graça Eu digo, gente Porque eu compro as coisas No mercado E tá caro Feijão tá caro Arroz Tá um absurdo Carne Misericórdia Nem se fala Gente, gostei De verdade Gostei mesmo Comida do cara Aí Aprovadíssimo Os PF Por aí É 21 16 É assim É 22 Mais de 12 reais Eu nunca mais tinha visto Já tem muito tempo Eu comi de 12 reais No centro uma vez Antes da pandemia Mas, gente Eu não quero pra vocês Não chega nem perto Dessa daqui Muito simples Muito simples Bastante comida Viu E eu que gosto De comer pouco Pra mim Tá ótimo Vem bastante Por exemplo Por exemplo De batata Feijão tropeiro Esqueci de falar Feijão tropeiro Toda hora 12 reais 12 reais A ótimo Deixão tropeiro Deixe nos comentários O que vocês acharam Dessa marmita Essa quentinha De 12 reais Deixa nos comentários O que vocês acharam Eu achei Excelente Muito bom Bebrando Deixão tropeiro Deixão tropeiro O que é isso? Ainda vem frango assado também, gente Frango assado Bisteca Bisteca de porco Carne mesmo Bisteca de porco, carne bovina Frango Bisteca de porco, carne bovina Frango E toscana Cinco Tipo de carne Por doze reais Tá bom Muito bom Gostei demais, gente Fora o freijão tropeiro Fora o freijão tropeiro também Tá achando aqueles cubinhos de carne Com calabresa Tá show Eu não sei se ele tá tirando muito lucro nisso não, viu Vou ser bem sincero pra vocês Pela minha experiência aí De vendedor Eu não acho que ele tá tirando lucro nisso aqui não É da jeito que as coisas tá caro, gente Mas é ele que sabe, né? O que ele faz Quem sabe do bolso dele aí, né? Se ele tá tomando prejuízo, se ele tá tirando lucro Só sei que a comida é muito da hora Hum Minha comida preferida, né? Churrasco Com feijão tropeiro Tudo que eu gosto tem aqui Furei de batata Macarrão Farofinha Não sou fã de farofa de banana Mas até que essa tava boa Não gosto não Mas já tava aqui Quando eu vim, a menina já tinha botado A menina que serve lá, né? E quando é quentinha Ela que faz Pra levar, né? Mas quando Pra almoçar lá é self-service Você se serve lá à vontade Só a carne que eles colocam, né? Que aí também já é demais, né? Doze reais Você botar a carne É difícil Mas quem quer mesmo encher o bucho Não tá nem se importando com carne Tá ótimo O importante é encher o bucho, família Hum Show de bola Hum Meu amigo, ó Só comida Show de bola Gostei demais Cara Peraí, fique direito Se você tá tendo lucro Nisso aqui Porque Vou dizer uma coisa pra você É comida de qualidade, viu? Boa Comida gostosa Muito bem feita E barata De graça Praticamente Doze reais Quase de graça aí Parabéns, cara Parabéns, cara Ó A comida Show de bola Eu enchi meu bucho, gente Super indico, ó Super indico Não vou deixar o nome aqui Eu não sei o nome do restaurante dele Nem tô fazendo propaganda pra ele não, gente Ele não me pediu nada disso Ele não me deu isso aqui Eu comprei Mas Quando uma coisa é boa A gente tem que falar, né? Então, gente Obrigado pela atenção aí, viu? O vídeo foi esse Deixa muito like aí, ó Se inscreve no canal Que não for inscrito Ativa as notificações Compartilha meu vídeo E Comenta aí embaixo O que vocês acharam Esqueci de falar no início do canal Eu tava tão empolgado Em falar aqui da comida Que eu esqueci de pedir Desculpa a vocês aí Por não ter gravado ontem Então, ó Quem ficou até agora aí Deixa no comentário aí embaixo Alexandre, tá desculpado Eu realmente ver que vocês Assistiram o vídeo até o final Certo? Peço desculpa a vocês aí Quem Gosta de mim de verdade Aí sentiu falta ontem Não pude postar vídeo ontem Não é motivo pessoais mesmo Não pude postar vídeo Mas Já tô de volta já Deixa nos comentários aí embaixo Se o Alexandre tá desculpado Tá certo? Beijão Ficam todos com Deus Tchau, tchau, família